Minha filha ligou para a polícia, aí a policial atendeu, falou, polícia militar, boa noite. Minha filha falou, cadê minha pizza? Faz uma hora que eu pedi. A policial pelo telefone falou, você está com algum problema? Está correndo perigo? Pizza é algum tipo de código? Você está bem? Ela falou, não, não estou bem não, minha glicose está baixa, cadê a minha pizza? A policial falou, quantos anos você tem? Minha filha falou, eu tenho seis. A policial falou, mas você está bem? Não está precisando do apoio da polícia militar? Minha filha falou, claro que não, eu quero só a minha pizza, eu só quero a minha pizza. Faz uma hora que eu pedi, cadê a minha pizza? A policial falou, é algum tipo de trote? Você está com alguma brincadeira? Minha filha falou, quem está de brincadeira são vocês. Uma hora, uma hora eu estou esperando a minha pizza. A policial falou, então você pode me explicar por que você está ligando para o 190 para pedir uma pizza? Minha filha falou, claro, eu te explico. Eu liguei para a pizzaria e pedi uma pizza. Está demorando. Aí eu liguei de novo para reclamar. Eles falaram que a pizza saiu faz 40 minutos mais ou menos. Mas vocês da polícia militar estão fazendo uma blitz e pararam o motoqueiro que está com a minha pizza. Libera ele que eu estou com fome. Foi engraçado porque a policial começou a dar risada, muita risada, entendeu a situação e falou, não, a gente já vai mandar a sua pizza aí. Liberaram o rapaz, o motoboy chegou em cinco minutos. Chegou rápido e chegou bem porque ele estava escoltado pela polícia. Obrigado. Obrigado.